Estamos de volta e a olha, esse mês é marcado pela campanha fevereiro laranja, uma frente para a conscientização na luta contra a leucemia. E o que vamos ver agora é a história de um garoto, um guerreiro que enfrenta a doença desde 2017. De frente e de olho no futuro, que pode ser de dentro de uma viatura policial. Leonardo da Silva Alves, de 9 anos de idade, o Leozinho, teve uma surpresa ao deixar o hospital. A carona para casa depois da auto-hospitalar foi em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, com direito a uniforme completo. Aos 9 anos, Leonardo da Silva Alves sonha em ser um policial rodoviário federal. Interesse que surgiu entre idas e vindas de Itaipé, no norte de Minas, para Belo Horizonte, onde faz o tratamento. Ele se encantou com o trabalho dos policiais na estrada. Leozinho luta contra o câncer desde que tinha 5 anos. A alta, após ficar internada durante 15 dias no Hospital da Baleia, foi acompanhada pelos funcionários e toda a equipe que esteve ao lado desse pequeno guerreiro. Se você não queria sair de viatura, então vamos embora que a viatura está te esperando, igual lá? Então vamos lá. Você vai ir na porta.